Um grave acidente hoje na BR-369 deixou dois mortos. Um dos motoristas estaria fazendo uma ultrapassagem proibida. Veja. Os dois carros ficaram completamente destruídos. A batida foi tão forte que os dois motoristas morreram na hora. O motorista do carro vermelho ali, ele vinha em alta velocidade fazendo a ultrapassagem. O veículo que vinha precisamente na pista contrária, não conseguiu evitar a batida, bateu, rodou. O acidente aconteceu bem aqui nesse ponto da BR-369. Da distância de um carro pra outro, dá pra gente perceber a força do impacto. O trecho é de pista simples e contínua, ou seja, proibida a ultrapassagem. Na tentativa provavelmente de realizar uma nova ultrapassagem, invadiu a contramão e colidiu contra o Palio, que seguia no sentido Corbelha-Cascavel. Além das duas mortes, outras três pessoas ficaram gravemente feridas. Três passageiros, a passageira ali e os dois que estavam no banco de trás, os três em código 3, ferimentos graves. A BR-369 ficou bloqueada por mais de meia hora para o atendimento do acidente.